Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Pessoal, comigo tô mais ou menos. Eu tô aqui numa gripe terrível, gente. Tô sinto muito. E passar aqui pra avisar vocês que essa semana talvez não tenha vídeo. Eu tenho aqui dois vídeos gravados já, né, no celular, quando eu estava bem ainda. Eu vou ver se eu consigo reeditar eles. Reeditar, não. Editar eles hoje. Se eu conseguir, hoje, amanhã, eu vou postar. Mas esses dias da semana agora, talvez não tenha vídeo, gente, porque eu tô gripada. Minha voz quase não tá saindo. Toda vez que é pra mim torcer, eu tenho que pausar o vídeo aqui, viu, gente? Muito gripada, gente. Ave Maria. É ruim demais. Eu tô aqui na minha casa, na cidade. Gente, cheguei agora há pouco lá da roça. Preciso comprar umas medicação. Só que eu também fiz uns, também, uns, um, como é que chama? O xarope caseiro, né? Que é muito bom. Que eu tava tossindo muito, muito. E com esse xarope eu fiquei bem, né? Mas eu preciso de outro tipo de medicação, né? E eu vou tá aqui esses dois dias, porque eu não posso tá lá junto com o papai, né? Porque se ele pega essa gripe aqui, gente do céu, o véio vai pra rede também. Porque tá derrubando todo mundo aqui, gente. Não tá sendo fácil. E já, já, eu fico bem, se Deus quiser, pra tá retornando com os vídeos, tá certo? Muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo.